Fernando. Futebol de noite, pessoal, continua aqui na Praia do Leme, muita gente aqui fazendo treino de futebol, ali daquele lado, e do lado de cá uma galera, André Fernandes está mostrando aqui pra gente, uma galera aqui, um treino animado de vôlei de praia. Previsão pro feriado, né, é de mais um dia de praia lotada, deve fazer um calorão amanhã também, não sei se como hoje, né. Chega aí, chega aí, Nicolás, eu tô aqui do lado do Nicolás, ó, Nicolás, ele me disse que ele é o Messi do Leme, ele é conhecido como Messi do Leme, mora na comunidade do Chapéu Mangueira, e vai tá na praia amanhã, Nicolás. Vai, amanhã vai tá muito calor, e vai tá cheio de gente, e amanhã eu vou na praia também jogar aquela bola, vai ser muito bom. Você gosta de mergulhar, Nicolás? Gosto. Mas fica esperto, até quando o mar tá mais revolto. Pra não se afogar. Pra não se afogar, porque tem muita gente se afogando, aqui no Rio de Janeiro, nesse fim de semana, os bombeiros tiveram que trabalhar bastante, foram mais de 1.400 salvamentos, gente. Olha aí na reportagem. Apesar do calorão, nem sempre o mar tá pra banho. Tem sido dias de recordes de temperatura e de salvamentos. Este ano, os resgates de pessoas com risco de afogamento aumentaram 43% em relação ao ano passado. Isso no estado do Rio, que registrou 1.430 chamados só no fim de semana. Pra evitar qualquer acidente, essa vovó não sai de perto das netas. A gente fica de olho, porque o mar tá muito, tá puxando muito. Rio, 40 graus que nada. A semana mal começou, e já bateu sensação térmica de mais de 50 graus na cidade maravilhosa. Aqui é Rio de Janeiro, né? Dessa forma. Se não dá 40 graus, dá 45. Esta é a oitava onda de calor no país este ano. A principal causa é o El Ninho. O fenômeno provoca um aquecimento anormal nas águas do Oceano Pacífico, alterando a circulação dos ventos. Haja sombra e água fresca. Pra evitar o risco de desidratação nas praias do Rio, uma dica. Não tem como vir pra praia e não tomar um mate nosso aqui. Isso aqui é o famoso necta dos deuses aqui dos cariocas. Ah, tô falando. Muito louco. Agora, eu quero saber do Fernando se esse calor deve continuar a previsão de mais calor. E quero saber uma coisa também. Eu acho que eu vi a Glenda aí no Leme, lá na praia, treinando vôlei. Porque ela não tá aqui essa semana e disse que ia trabalhar. Eu acho que é a Glenda. Pedi pro Léo, que é o nosso colega, o repórter de Matografe. Vê se é ela mesmo aí, Fernanda. Não, vamos conferir se é a Glendinha que tá aqui, né? Eu acho que a Glenda tá dormindo agora pra conseguir acordar cedo amanhã e pegar onda, né? Porque a Glenda é uma grande bodyboarder. Mas vamos dar uma olhadinha aqui de novo, André. Vê se você acha a Glenda aí no meio da turma jogando vôlei de praia. Enquanto isso, eu vou falando da previsão. A previsão é de uma ventaninha muito forte, gente. Já começou até... Vocês devem estar percebendo aqui meus cabelos meio voando aqui, meio maluco. A ventaninha já começou de madrugada, deve ventar forte pra valer. Quase 80 graus de vento. Mas amanhã, ó, é céu de brigadeiro, gente. Solzão, maçarico ligado com a força total. Temperatura deve chegar a 39 graus. E como é feriado, né? Você já sabe. Amanhã isso aqui, ó, vai estar tudo lotado aqui na Orla do Rio. Praia lotada, né, Fernando? Você sabe que lá na Bahia, em Salvador, também é assim, viu? Praia à noite. Só que a água é mais quentinha. A água do Porto da Barra é mais quentinha. A água do Rio de Janeiro é gelada. Mas nesse calor eu aposto que a água... Como é que tá a água aí, Fernando? É bom. Ó, a bande podia liberar. O repórter é pra ficar de regata, né? Pra aproveitar esse calorzão, hein? Super obrigado. Boa sorte aí. Boa sorte total com esse calor ali. Olha, eu... Piscininha, amor. Piscininha, amor. Vem cá, piscininha, amor. Tá aqui, ó. Tá sem água a nossa piscina. Tá sem água aqui, mas isso não é problema. E eu acho que aquela água de coco também não tá rolando, não. É só pra gente entrar no clima. Tá o clima, tá o clima, né? Pra inspirar. É isso aí, olha. Esse calorão todo no Rio de Janeiro está fazendo salva-vidas. Trabalharem como nunca, minha gente. Só no último fim de semana foram 1.430 chamados por risco de afogamento. A gente viu agora nessa reportagem, né, Zeca? É, justamente. Foi importante. Vale o alerta. E a gente sabe que esse calor exagerado não deve justamente passar tão cedo. O Brasil todo, os pontos críticos ali, estão se preparando justamente pra seguir pelo menos até domingo com isso. A gente conversou com um especialista sobre justamente essa preocupação que as pessoas têm com esse calor. E a gente vai dar essa informação pra você ao longo de toda a semana, pra você se prevenir, pra você justamente tá preparado pra enfrentar com muita hidratação, com muita proteção, esses dias de calor.